que é arrombada em Mangabeira. Quem esteve lá e conta pra gente, Abne Caetano, aqui na tela. Está ao vivo, Abne! Boa noite! Boa noite, Vinícius Henriquez. Boa noite, você que acompanha o Rota da Notícia. É o seguinte, estamos aqui na rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha. Essa que é uma das vias bem movimentadas aqui de Mangabeira e essa Mangabeira por dentro. Mangabeira 2. Essa avenida aqui é uma das vias principais deste bairro. E estamos aqui diante da policlínica onde foi alvo de uma dupla de criminosos que chegaram aqui e utilizaram da expertise de violar a porta, ou seja, arrombar essa porta principal. Sabe quantos segundos levaram pra que eles conseguissem violar a porta? 15 segundos. segundos. Foi exatamente esse tempo que os criminosos levaram pra poder entrar neste estabelecimento aqui, nessa policlínica. Outra questão é que eles vieram por aqui, ó. Além de entrar nessa porta principal, né, eles tentaram violar aquelas duas televisões, mas sem sucesso. acabaram levando apenas um monitor de um computador. Eles desceram exatamente por esse caminho, nesse trajeto. Foi aqui que eles fizeram esse fato e cerca de duas horas da madrugada deste último domingo. E as TVs, eles tentaram violar, inclusive, forçaram tanto, forçaram tanto na parte do teto também, ali da policlínica, danificado. Eles movimentaram-se muito, mas apenas conseguiram levar um monitor, outras pastas com documentos, né, essas são as informações que temos, que eles conseguiram subtrair aqui desta policlínica que fica no bairro de Mangabeira 2, uma das vias movimentadas, mas duas horas da manhã deste último domingo não tinha movimento de praticamente nada. Exatamente 15 segundos eles levaram para arrombar essa porta principal aqui dessa policlínica no bairro de Mangabeira. Portanto, essas são as informações que temos. Dois criminosos e dá para ver até o rosto de um deles, o outro está até com o rosto coberto, né? Então, pois bem, esse foi fato que aconteceu aqui na madrugada deste último domingo e eu volto aos estúdios da sua TV Arapuambande com imagens dele Aron Lavô. As câmeras de figurança é muito importante, são muito importantes, mas desde que tem alguém monitorando, porque comprar e instalar só para registrar e observar no outro dia não tem valor de nada. Só do outro dia. Isso deveria existir uma empresa para ficar monitorando 24 horas, olha aí, na hora que ele arrombasse já teria o que? O alarme, né? Para uma equipe avançada e averiguar. Aí eles fazem o que querem. Isso é para trocar para o Pedra. A maioria é noiado para o Pedra. Olha só, olha. Aí você vê como é que uma pessoa pode hoje sobreviver um comerciante desse jeito. Vendas escassas, lucro mínimo e mais isso aí. Uma insegurança dessa. Está difícil. Está difícil. O Brasil está difícil. Vê o Rio de Janeiro que eu diga, né? É guerra urbana. Ninguém tem segurança mais de nada. Sai, vai, mas não sabe se volta. Agora sim.